Olá meus amores, como vão vocês? Tudo bem? Eu irei fazer um vídeo para vocês, tá? Da progressiva, mas assim, resolvi fazer um pré-progressiva, tá? Eu vou fazer esse pré-progressiva E vou fazer também o pós-progressiva, tá? Eu quis fazer assim porque o próximo vídeo que eu vim é da progressiva Já vai ser já mostrando como é que vai ser minha aplicação e tudo mais Bom, o meu cabelo fez uma semana na segunda-feira que eu apliquei ENE Eu usei o ENE Absoluto com o ENE Divina Dama Eu tô pra enviar esse vídeo ainda, mas a minha internet tá uma porcaria, tá? E eu não tô conseguindo fazer nada, nada, nada com a internet assim Então, eu apliquei ENE na segunda-feira, então tem mais ou menos uns 10 dias que eu apliquei o ENE E eu vou usar a progressiva da Hyliss, tá bom? Progressiva Que é da empresa Divina Dama, tá meninas? Essa progressiva aqui eu ganhei Que é lá da parceria junto com a casa do ENE, por exemplo, a Hyliss Silene Silva E tem ela lá pra vocês Tem essa aqui de argã e menta E tem a Marroquinha Primeiramente eu vou testar essa, tá? E quem sabe daqui pra frente eu vou testar a Marroquinha Mas a primeira vai ser essa Como eu tava louca pra usar uma progressiva Não sei se vocês se lembram dos meus vídeos Aquele que eu comecei a fazer o projeto Show Ondas Junto com a Lini Pereira Um beijo E eu tava pensando em fazer a progressiva Porque eu não tava conseguindo tirar o volume da minha raiz Né? E eu vou começar a fazer esse vídeo por aí E com um mês Um mês e meio, mais ou menos Fazendo o meu ritual Que eu tava fazendo Usando o ENE Em duas vezes na semana Intercalando com os impós Eu passei a usar o ENE mais forte do que eu já usava Eu passei a voltar a usar o ENE absoluto Né? Então foi aí que eu consegui diminuir O volume da raiz Que tava alta Diminuir as ondas Tá? E diminuir o volume Que tava aqui atrás Foi que eu vi o crescimento do meu cabelo Sem precisar Tanchar Tá? Então Antes Que vinherem falar Bobagem Eu Tô falando Logo Tá? É A intenção era passar a progressiva Não era essa que eu ia usar E eu contava a da Mendy Tá? Mas Não deu pra contar a da Mendy E Era pra passar a progressiva Naquela minha fase Que eu tava tentando Alisar a raiz E diminuir o volume do cabelo Mas não precisou Por quê? Além de vários elementos que eu testei O Que foi o NF O alisador negro em gel O alisador negro em pó Né? Foi o Indiano Que eu nunca tinha usado Em pó Em gel Eu voltei a usar o absoluto Eu usei o Divina Dama em gel Divina Dama em pó Eu usei o Qual foi O Zilda Tá? E além disso Tudo que eu usei Mais a alergia que eu tive Que eu tive que parar Parar de usar o ENE 15 dias É... Eu percebi Que o que Voltou a alisar o meu cabelo Que o meu cabelo começou a mudar Foi simplesmente Com o ENE Absoluto E o ENE da Divina Dama Mais o Zilda Tá? Foi esses que fizeram Meu cabelo alisar Eu tô falando assim Porque já é uma coisa Que eu vou dizer a vocês Uma dica Dali Se vocês quiserem Experimentar Várias e várias Marcas de ENE Tá? Experimentem Tá bom? Mas Veja qual é o ENE Que realmente Tá fazendo Resultado no seu cabelo Porque ele passa uma marca A Marca B Marca C Marca D E... Ai meu cabelo Não tá alisando Ai meu cabelo não tá alisando Veja o que é o ENE Que você realmente Seu cabelo realmente se dá Ai você fica só com ele Seja fiel Eu mesmo Tô sendo fiel Ao meu absoluto E aos ENEs Da Divina Dama Não largo mais Principalmente o indiano Da Divina Dama Eu não largo mais Tá? Então vamos lá Bom Vou deixar bem claro aqui Que meu cabelo já está Alisado Já está do jeito que eu gosto Mas Tirando essas ondas Que eu tenho aqui Que eu tenho poucas ondas Aqui assim Eu não tô gostando Dessas ondas De jeito nenhum Então Eu vou usar a progressiva Também porque eu tenho Que fazer resenha delas Pra você E assim Antes novamente Que vinherem falar Merda Desculpa A expressão Mas eu não tô nem ligando Pra ir do que fala Deixa eu de falar mais Né? É... Deixando meio claro aqui Que o que alisou Meu cabelo Foi o ENE Eu nunca usei progressiva Vai ser a primeira vez Eu venho fazendo Meu tratamento Do meu cabelo Há um ano E oito meses Que eu uso o ENE Só usando o ENE Tá? Eu vou usar a progressiva Agora Bom, meninas Então vamos lá Bom, a progressiva Vem três passos Tá bom? Três passos É... Vem um Passo dois Passo um Vem um shampoo De limpeza suave Tá? Ele é um shampoo Reconstrutor Tá bom, meninas? Esse é o passo um E cada potinho desse Tem 350 ml Então dá pra usar bastante Eu mesmo vou usar bastante Passo dois Ele vem com mousse Redutor de volume Tá bom? E aqui embaixo Tá escrito Liso perfeito Passo três Ele é uma emoção Desfrizante Leves Cabelo leves E solto Tá bom? Então Ele vem com Três passos Cada passo desse Tem 350 ml Tá bom, meninas? Eu já fiz o teste de mecha Eu fiz o teste de mecha No sábado Eu fiz um teste de sensibilidade E graças a Deus Não aconteceu Nada Tá bom? Eu fiz o teste de mecha Tá? Nessa mecha Aqui Tá bom, meninas? O teste de mecha Eu fiz nessa mecha aqui E eu percebi E eu percebi que ele tirou O volume Que tava aqui Tá? Não deixou o cabelo ressecado Deixou o cabelo super Lisinho E tudo Eu gostei muito O teste de mecha Eu fiz o teste de mecha Eu fiz o teste de mecha No sábado Tá? Então Esse é meu Pré-progressiva Eu vou aplicar ela Amanhã Então Por isso que eu vim Falar com vocês Né? É... Eu tô de óculos Porque eu tô com o olho Irritado E eu tenho que ficar usando óculos Tá bom? É... A escova High Lish Progressiva Ela é compatível Com todas as químicas Ela é um complexo progresso Argan Mais menta Tá bom? Ela é aminoácidos Óleo de argã E fragrância de menta Zero Formol Tá? Ela é zero formol Alguém me perguntaram Quanto é o preço dela Eu se não me engano Lá Na lojinha Na casa do Enê Ela tá custando Eu acho que 140 A 120 Eu não me recordo Mais ou menos Quanto é Ali Por que essa progressiva É tão cara assim? Gente Se vocês pesquisarem Em outras lojas virtual Vocês vão ver Que ela chega A ser vendida A 170 reais Tá? Pra quem mora no Rio Acha Eu acho De 100 Mais ou menos Nas lojas Tá? Mas nas lojinhas virtuais Ela chega a ser vendida Por 170 reais Tá? E tá tendo promoção Lá na casa do Enê Sobre essa progressiva E a marroquina Tá? É pra vocês Tá bom? Ela vem com três kits Um termo ativo Ela é compatível Com guarnidina Balaiados Cabelos coloridos Cabelos coloridos Trigricolato Echá Hidróxido Echá E Enê Tá bom? Ela é ideal Para manter Processos de transformação Por mais tempo Ela garante Um riso Perfeito Tá? Recomendações Para os cabelos Extingidos Ou descoloridos Respeite o período De 10 dias Após o procedimento Para usar O mousse Redutor de volume Para cabelos Existentes Ou étnicos Recomendamos que Antes se faça Um processo De alisamento Tipo guarnidina Tricolato Hidróxido Após Utilize O kit Hyliz Para maior durabilidade De alisamento Não utilize Para maior durabilidade De alisamento Não utilizem Crianças Gestantes Ou lactantes Faça sempre O teste de mecha E o teste de sensibilidade Recomendado na embalagem Eu fiz o 2 E deu tudo certo Tá bom? A precaução de uso Externo Manter fora Do alcance De crianças Em casa De contato Com os olhos De mucosas Lavar A bunda de mecha Com água Se necessário Procure o médico Não aplique Se o couro O cabelo Estiver irritado Ou lesionado Em caso de sensibilização Suspende o uso E Que eu tenho mais O que falar delas aqui Não sei Aqui tem escrito O teste de mecha E você tem todas As informações aqui Tá? Cuidados Para aplicações Importantes Que se faça Teste de sensibilidade De mecha Vocês já sabem Tudo o que vocês usarem Apesar que Eu comi alergia Pode ser qualquer coisa Eu estou fazendo Teste de mecha Tá? Porque o que eu passei Eu não quero voltar Passar de novo não Tá bom? É A própria sensibilidade Aqui explica Como é que se faz O teste de mestre O certinho Tá bom? E ela é um redutor De volume Tá? É A Railiz Revoluciona Ao trazer Seu sistema De relinhamento Capilar Totalmente Sem formol Que vai ser Dutado De forma segura E trata Enquanto Dá efeito liso Pode ser usado Em um intervalo Mínimo De 15 dias Tá? É Assim Eu tenho 10 dias Que eu piquei Nego Como vocês sabem Então eu vou aplicar Ela Tá bom? E o próximo vídeo Que eu vim É já vai ser Já mostrando a aplicação Eu não vou Entender em detalhes No outro vídeo Para dizer O que é O que não é Por isso que eu estou fazendo Esse pré Progressiva Sabe? Para ficar tudo explicadinho Ela vem Como eu já falei Shampoo redutor Né? É A Railiz Tem afinidade total Com os fios Por ser potencializado Com o complexo Progresso Complexo de aminoácido Enriquecido com óleo de argã E perfumado com essência De menta Tudo isso Torna compatível Com qualquer tipo de cabelo Seja ele natural Ou que tenha passado Por algum processo químico Exemplo Guarnidina Hidroxo Amônia Tri Trio Estior Tio Glicolato Tingimento E etc Tá? Mais informações Eu vou colocar No blog Que vai ser o passo a passo Tá bom? Mais o vídeo Então é isso meninas Quero dizer a vocês Que Vamos lá aplicar A nossa Progressiva High list Da Divina Dama Tá? E eu tô Muito contente Com tudo que está acontecendo Tá bom gente? Comigo Eu agradeço todos os dias A Deus E agradeço também A vocês Por todo o carinho E por tudo Pelo apoio Né? E assim Meu cabelo Tá sem lavar Três dias Tá? Vai ser um processo Trabalhoso Porque eu vou fazer Tudo Sozinha Tá bom? Então vai ser um processo Trabalhoso Eu sei que vocês vão adorar Eu vou fazer o vídeo Mostrando como eu tô fazendo a escova Do exercício mais Adiantado Com velocidade A prancha Naima hora E tudo Eu fiz o teste de mecha Tá? Eu lavei o cabelo com shampoo Eu fiz a escova lisa Que eles mandam Eu passei o mousse Escovei Pranchei Esperei os 15 minutos Que eles pedem Lavei novamente com shampoo Da mesma marca Né? Da linha Que eles pedem Fazer isso Escovei E pra cheio Se nessa bachinha aqui Que eu fiz isso Já é trabalhoso Imagine nessa juba Vai ser de muito trabalho Então é isso aí Meu óculos tá tendo a sair Até o próximo vídeo Que vai ser da progressiva Tá? Beijo E o cheiro Manda beijo pra todas Meninas Me desculpem Não tá conseguindo falar com vocês Pelo face Tá? Minha internet Desde quarta-feira Passada Que tá horrível Toda hora cá Toda hora cá Toda hora cá Eu não tô conseguindo fazer Nada, nada, nada Na internet Tá? Então até o próximo vídeo Um beijo Meu cheiro Fique com Deus Tchau Tchau Tchau